Terça-feira de temporais no Nordeste, ventos sopram a umidade do mar para o continente e causam chuva forte do Maranhão até Sergipe. No final de semana em Maceió, o rio Jacarecica transbordou e deixou moradores ilhados. Duas casas desabaram. E o avanço de uma frente fria causa chuva forte no Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, a frente fria deve ser desviada para o oceano. Uma forte massa de ar seco mantém o tempo firme no centro-sul do país. Faz sol e não chove também no interior da Bahia e no Piauí. No Recife, máxima de 30 graus. Em Curitiba, dia ensolarado com 24 graus. Em São Luís, chove e faz 30 graus. Em Maceió, nebulosidade, chuva e 28 graus. Em São Paulo, também faz 28 graus. E em Vitória, chance de temporais com 27 graus. Em Maceió, no Câmaras, não é Maricê, chance de perceber que está no final da Bahia e 28 graus.